O que é a memória do esporte olímpico brasileiro? O Trajano vai falar um pouco sobre a memória e trouxe alguns vídeos para ilustrar algumas coisas. A gente tem hoje a Kátia Rubio, que é, se alguém sabe, de atleta olímpico, memória do esporte olímpico, ela é professora da Universidade de São Paulo de Educação Física e Esporte. Fora a trajetória dela, enorme, e muitos, ela tem um acervo incrível de 1.700 atletas, que ela vai contar depois, e muitos projetos do ano passado buscaram ela, o acervo e a pesquisa que ela vem fazendo há anos, que ela vai contar, que ela tem muita coisa já andada, ela já fazia isso antes de a gente começar, e foi um ótimo encontro com ela. Ela também já fez até uma parceria também com a ESPN, na época das Olimpíadas. Então, a gente conta com ela nessa construção até 2016. Então, para começar, hoje a gente gostaria um pouco, o que a gente não fez ontem, exatamente, de se tratar do tema, a gente quer dar uma rodada de vocês se apresentarem, quem é o diretor e produtora, e qual é o filme que vocês vão estar fazendo e por que vocês escolheram esse filme, o tema, por que vocês escolheram esse tema. Então, eu vou passar aqui, começando pelo Silvio, está bom? Bom dia a todos, prazer, para quem não me conhece, eu sou Silvio Treda, sou documentarista há algum tempo, e eu escolhi o tema, fazer as Olimpíadas. Vocês ontem estavam discutindo um pouco, por que não tem muitas inscrições fora do Rio. É porque eu acho que esse tema é meio, às vezes, inacessível para os cineastas. A gente também parte, muitas vezes, do princípio de um jogo já de cartas marcadas e tal. Eu mesmo fui muito recalcitrante até entrar, até minha filha decidir, não, pai, vamos lá, vamos fazer. E aí, eu resolvi fazer. E eu resolvi pegar as Olimpíadas de 1980. Eu não estou trabalhando nenhum atleta, eu estou trabalhando as Olimpíadas de 1980. E por que eu escolhi a 80? Porque ela é muito emblemática sobre vários aspectos. Primeiro, ela foi em Moscou, um país do então bloco socialista, um país que desapareceu, acabou. A minha geração teve o desprivilégio de assistir o desaparecimento de vários países. E talvez o maior conglomerado dos países foi embora num piscar de olhos, que era a União Soviética. E eles promoveram as eleições de 1980 e eles foram com tudo para fazer sucesso naquela eleição. Eles criaram um evento enorme para impressionar o mundo sobre as conquistas do socialismo, as conquistas soviéticas. E os americanos não podiam aceitar isso, esse confronto. Então, eles arranjaram um pretexto, que foi um ano antes a invasão do Afeganistão. Os soviéticos invadiram um ano antes o Afeganistão. E aí os norte-americanos usaram como pretexto a invasão do Afeganistão. E para romper com o espírito olímpico, que sempre esteve acima da política, é uma pregação do espírito olímpico. Estar acima da política é... Eu não preciso lembrar, que vocês sabem, que na Grécia as guerras paravam por conta das Olimpíadas. E hoje países que não têm relações diplomáticas competem no campo do esporte. E naquele ano os Estados Unidos resolveram boicotar sob esse pretexto. Eles não dizem que no mesmo ano eles estavam dentro do Líbano. Porque aí pode a invasão americana no Líbano, pode. A soviética no Afeganistão, não pode. E aí eles fizeram uma pressão internacional muito grande para conseguir esse boicote. 60 países aderiram ao boicote, 80 foram. E entre os que foram, curiosamente, foi o Brasil. O Brasil ainda era uma ditadura militar. Ele ainda vivia muito baixo o guarda-chuva de proteção norte-americano. Mas eles... O Brasil rompeu com essa fidelidade e foi para as Olimpíadas. O que foi uma decisão muito acertada. Essa decisão foi tomada. Existem divergências, coisas que nós vamos estudar. Meu amigo Trajano vai me ajudar a dirimir. Mas o representante do Brasil no COE era o João Avelães e o presidente do COE, o Major Silvio Padilha. Quando a gente ouve falar Major Silvio Padilha, lembra de representante da ditadura militar. E ontem o Trajano me contou que não, que a trajetória dele não tem nada a ver com a ditadura militar. Ele era vice-presidente do Conselho Nacional de Desportos em 1964. Quando o Rogê Ferreira foi cassado, ele se demitiu em solidariedade. Então, dá para entender um pouco por que o Silvio Padilha, que ontem o Servilho descreveu como um homem empenhado na direção do desporto, se empenhou para que o Brasil estivesse lá e foi uma decisão acertada. Entre os países que foram... Desculpe a minha voz, mas à noite eu uso um aparelho que é insuportável para dormir. Ele me deixa com essa voz de Anderson Silva. Mas foi uma decisão acertada. Entre os 14 países, foram às Olimpíadas, mas não desfilaram com as suas bandeiras nacionais. Desfilaram com a bandeira do COI. E cada vez que um dos atletas dele subia no pódio, o hino que tocava não era o hino nacional, mas era o hino do COI. E assim eles mantiveram o espírito olímpico. Para o Brasil, foi uma oportunidade também. Primeiro, marcou uma relação internacional já, já que já vinha sendo traçada pelo Itamaraty, através do Saraiva Guerreiro, do Azeredo Silva, eram ministros que, apesar de estarem ligados à ditadura, eram homens mais independentes. E eles tinham uma política, os barbudinhos do Saraiva, os barbudinhos do Azeredo, entre os quais estava o Celso Amorim. Então, o Brasil foi nessa Olimpíada e conseguiu, inclusive, disputar com os esportes que normalmente não estariam, porque não foram classificados, como, por exemplo, o basquete, onde entra em cena pela primeira vez o Oscar. É a primeira Olimpíada que o Oscar trabalha, participa, ele vira o sextinho das Olimpíadas, com 1.093 sextas. A seleção de prata do vôlei também estreia nessas Olimpíadas. E nós tivemos, ontem, o Servilho falou, ontem eu vi o buraco que eu me meti, porque, na verdade, falar da delegação brasileira, eu não estar falando de um atleta, eu estou falando de toda uma delegação. E você esquecer, o roupeiro é briga para o resto da vida. Então, eu vou ter que dar nó em pingo d'água para fazer justiça a todos os brasileiros que estiveram ali naquela Olimpíada. E tem, entre as peças-chaves, o famoso episódio do João do Pulo, que foi garfado, queimaram cinco saltos dele. No sexto, os russos disseram, os juízes disseram que ele tinha pisado com os dois pés, ele pediu para ver a marca e já tinha apagado. Aí parece que houve, eu tenho que apurar isso melhor, mas parece que houve um coluio da Adidas com os soviéticos, que queriam dar a medalha de ouro para um soviético. Azares da vida ganhou outro. Então, essa Olimpíada é muito diferente de todas as outras, ela marca a politização e mostra também como os soviéticos conseguiram dar nó em pingo d'água, romper o bloqueio, e através do símbolo, que até hoje é o mais conhecido, de todos, do espírito olímpico, que é o ursinho, ursinho chorando no final, feito numa coreografia por 4.500 pessoas, fora as 16 mil pessoas que vieram na pista, entre os quais os integrantes do balé Bolshoi, fizeram um espetáculo inesquecível. O complicador agora é o coi liberar todo esse material. Boa sorte a todos. Vai ter uma notícia boa para você depois. Quando a Kátia falar, você vai ficar sabendo. Eu sou a Ana Rosa, sou produtora do filme. Não sei, acho que meu pai já falou sobre tudo sobre o filme. Minha função vai ser conseguir cumprir esse prazo. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Rossi, eu sou produtor da Desierto Filmes. Estou aqui representando, junto com o Kavi aqui, um projeto que a gente já desenvolve há dois anos, que é sobre o Rogério Sampaio. E fico muito feliz de fazer esse projeto, porque acho que o Rogério tem uma história especial mesmo, merece ser contada. Acho que, pelo que eu vi, não teve nenhum filme sobre o judô, ainda dentro do Memória do Esporte. Então, fazer esse primeiro filme sobre o Rogério Sampaio, acabou ganhando a medalha de ouro, como todo mundo sabe. Vai ser um orgulho para a gente. E a gente convidar o Kavi para fazer o projeto. Na verdade, é um projeto que o Kavi já desenvolvia, então, a gente entrou junto com ele, fazer essa parceria. É muito especial, porque o Kavi, mais do que ninguém, pelo menos eu não conheço outro diretor brasileiro que tenha tanta experiência no judô quanto o Kavi, então, acho que não tem um diretor melhor do que ele fazer esse filme. Ele realmente sabe do que está falando, então, vou passar aqui o microfone para ele. Olá. Então, o judô é o esporte que mais trouxe medalha. E, assim, eu tenho uma experiência pessoal que eu era atleta de judô e quase fui para as Olimpíadas duas vezes, uma vez como reserva, outra vez eu acabei me machucando, na seletiva final não pude participar, não pude ir, e acabei, por causa desses machucados, indo para o cinema, que foi uma trajetória inusitada. Eu abri uma locadora de vídeos, que ia ser só de filmes de luta, inicialmente. Graças a Deus, acabou não sendo, porque, senão, ela não ia durar muito tempo. E, a partir daí, comecei a me mover com o cinema, comecei a fazer cinema. E, hoje em dia, a minha vida é 100% cinema. O judô é uma lembrança, tem muitos amigos. Inclusive, o Rogério, que a gente vai retratar no filme, cheguei a viajar com ele, porque eu era uma geração, duas gerações anteriores da dele, e aí eu era o juvenil. Eu lembro bem na época de 1992, eu ia indo para a Europa, lutar na França, e ele ia para o circuito europeu. Eu acompanhava, eu via, e eu lembro também quando ele ganhou, eu fui super emocionado. Foi um momento especial. E a história do Rogério também é muito interessante, porque eu acho que é muito cinematográfica, no sentido que ele nem era da seleção, na verdade, porque o irmão dele era o titular, aí o irmão dele teve um problema, morreu, e aí, por causa disso, acabou que o Rogério consegue a vaga no lugar do irmão, e aí vai para a Olimpíada, na verdade, ninguém achava que ele fosse ganhar a medalha porque ele tinha perdido o sul-americano, o pan-americano. De longe, não era favorito. Chegou lá, encontrou uma chave que ele tinha que ganhar do campeão mundial, do campeão olímpico, do argentino, que ele sempre perdia aqui, e ele foi superando e ganhou. Então, assim, eu acho uma história muito legal, acho que tem muitos conflitos, o peso, que ele perdia muito peso, várias coisas interessantes, que eu tive muito... Vivi também um pouco isso, então, assim, é uma história que eu quero muito contar, eu acredito que essa minha relação com o judô vai me ajudar, ter um olhar que talvez um cineasta convencional não tivesse, ou essa experiência de ter vivido ali, de ter passado situações parecidas. E é isso, é um filme que eu já sonhava fazer muito antes desse projeto. Na verdade, eu faço filme para caramba, mas eu nunca fiz nenhum filme sobre o judô. Então, acho que até é uma dívida que eu tenho com o judô, que eu falo, pô, você não faz um documentário sobre o judô? Eu falo, pô, mas eu ainda não sei o que fazer, acho que tem que ser uma coisa especial. E eu nunca fiz, assim, nesses últimos dez anos, sei lá, já fiz produzir, dirigir, sei lá, quase sem filmes, e nunca fiz sobre o judô. Aí fizeram um sobre o Tenório, que é o atleta paraolímpico cego, aí eu fui ver, chorei e tal, falei, pô, era eu que tinha que ter feito esse filme, pô, isso aqui, mas agora eu estou tentando me redimir e quero fazer esse filme o melhor possível, assim, até para um presente meu, também para o judô. Bom dia, meu nome é Rogério Zagallo, eu trabalho, mas trabalhei muito tempo na parte de montagem, de uns cinco anos para cá, eu tenho me dedicado, porque é a parte que eu gosto mais, sou um filho do É Tudo Verdade, da Mostra Internacional de São Paulo, vamos falar assim, a parte de documentário. Então, fiz alguns trabalhos de direção, de produção executiva, ligado ao esporte, e eu tive o prazer de ser chamado, eu sou amigo do Juliano, e a gente já está fazendo um outro projeto de documentário há mais de dois anos, junto, e esse outro projeto, a gente já chegou a fazer uma viagem junto, também grande, e essa é uma coisa que viaja, quem viaja sabe que viaja sempre é um momento extremo, você tem que se dar bem com as pessoas, senão ali rola um estresse. E aí ele me chamou para essa nova viagem, ele tem uma ligação com o vôlei bacana, até com o Santo André também, vocês vão entender por que ele vai explicar, e aí ele me chamou para essa viagem, que é o Saki, que é o Saki que mudou a história do vôlei. Então, a ideia não é um personagem só, ele é baseado na trajetória, eu projeto em três personagens, que é o William Montanário e o Renan, que foram os primeiros a usar efetivamente o Saki e viagem como uma arma em uma Olimpíada. Mas o Juliano vai explicar melhor, porque a ideia original toda é dele. E eu estou só tentando, na produção executiva, conseguir que a gente vá... A ideia é literalmente viajar com esses três personagens para Los Angeles, e colocá-los de frente com a história deles, rememorando. Bom dia, bom dia. Bom, vou falar de dois momentos diferentes que aconteceram nesse projeto. Eu faço um outro projeto sobre esporte, como contei rapidamente ontem, que chama Esporte.final. E nesse projeto, como eu sou um apaixonado por esporte, eu fui colocado de frente com alguns atletas, alguns deles olímpicos. E, quando eu fiquei sabendo do edital do Memória do Esporte, eu fiquei pensando, qual história que eu gostaria de contar, que vale a pena ser contada, que o atleta toparia que a gente contasse essa história de alguma forma. Fiquei pensando, pensando, pensando. E, até depois do tempo que eu estava sabendo sobre o edital, eu acabei encontrando com o Montanaro. E o Montanaro começou a me contar algumas histórias sobre o início da carreira dele, que nem tinha a ver com a pauta da entrevista que a gente estava fazendo, mas que me chamou muita atenção, porque era uma coisa totalmente fora da curva do que acontece hoje em dia. Era um processo muito diferente, individualizado, diferente do que acontece hoje em dia, que já tem um certo padrão para um garoto que entra no circuito do voleibol de alto rendimento. Só para ilustrar rapidamente, ele começou a jogar, não porque ele queria, mas porque ele foi quase obrigado por um professor, porque ele achava que o voleibol era coisa de mulher, que não tinha nada a ver jogar voleibol. E daí ele nunca foi convocado para a Seleção Paulista. Ele foi levado para a Seleção Paulista por um amigo que era o Amaury, porque o Amaury foi convocado e o técnico da Seleção Paulista, na época, não conseguia juntar 14 atletas para treinar, porque as pessoas que eram convocadas não iam, porque ir para a Seleção Paulista de vôlei não era grande coisa. E daí o Amaury ligou para ele e falou que o técnico falou que se alguém quiser ir para a Seleção Paulista é só aparecer lá e jogar. Daí ele falou assim, eu vou então. E daí começou a ir em todos os treinos. E daí, como ele era o primeiro a chegar, o último a sair, no dia do corte, que o cara ia cortar, ele falou, vou começar aqui a lista do corte, só que assim, um cara que nem estava convocado vai para a Seleção, que é o Montanaro, porque ele foi o primeiro a chegar aqui, o último a sair, eu gostei desse moleque aqui. E daí ele achou que era trote, ele falou, será que eu vou mesmo? Daí o cara falou, não, você vai, pode confiar que você vai. Chegando em casa com 17 anos, ele falou, pai, o técnico lá falou que eu vou para Manaus jogar o brasileiro. Daí o pai falou, legal, mas só que eu não tenho RG, preciso tirar o RG. Daí o pai dele, era policial, levou ele na delegacia tirar o RG no dia. Daí a mãe dele falou, nossa, compre uma calça também para o garoto, porque ele não tem nem calça para viajar, era uma coisa muito fora da curva. Daí o pai dele foi na delegacia, foi na Zé Paulino, fez um carnê para comprar a calça, ele foi viajar, não entrou em nenhum jogo do brasileiro, entrou na final. Ele conta até que, na final, o cara que jogava ali na posição dele se machuca, o técnico vira para o banco e fala assim, vem! Daí todo mundo levanta, menos ele. Daí ele fala, pô, Montanaro, não quer jogar, cacete! Daí ele levanta, fala, quero sim, tira o agasalho e tal, entra, arrebenta no jogo da final do brasileiro juvenil, porque ninguém conhecia o cara, ninguém sabia marcar, ele jogava para caramba. Meu, naquela noite ele é convocado para a seleção brasileira juvenil. Daí o cara fala, você vai para a seleção brasileira juvenil, tem passaporte? Ele falou, não tinha nem calça, como que eu vou ter passaporte? Daí eu falei, pô, é muito diferente do que acontece hoje em dia. Daí eu falei, essa história, dar um samba para começar ali um filme. Daí eu falei, só que daí eu falei, pô, mas tudo bem, eu vou falar sobre essa geração que ganhou a medalha de prata, mas qual que é a narrativa da história? Não queria botar só todo mundo e perguntar, como foi ganhar a medalha de prata? Daí conversando um pouco mais, daí encontrei o William também, conversei com o Renan por telefone, porque ele mora em Santa Catarina. Comecei a ter a ideia de falar, esses caras foram os primeiros a implementar uma arma que é fundamental no vôlei hoje em dia, que é o saque-viagem. Não estou falando nem que eles foram os inventores do saque-viagem, porque isso não tem nenhuma documentação, falam que nos anos 60 alguém já sacou o saque-viagem e tal, mas a verdade é que eles foram os primeiros a usar isso como uma arma efetiva em uma Olimpíada. E já que a gente está falando de Olimpíada aqui, eu falei, pô, aí tem uma narrativa também. E daí eu falei, juntando o inusitado de como era a formação de um atleta olímpico nessa modalidade pouco conhecida que era o vôleibol nos anos 70, com essa história do saque-viagem, que é um saque que, na minha opinião, mudou o jeito de se jogar vôleibol, aí tem uma história. E daí, conversando um pouco mais com eles, a gente foi acrescentando os outros elementos ali para constituir esse roteiro. e eu acho que vai dar um samba legal. Mas tem uma coisa que você contou no pitch, que é um garoto... É. Esse é interessante do saque, em relação ao saque. Agora, recentemente... Recentemente... Bom, essa história do viagem também vem dessa história que, atualmente, o Montanaro me contou que o mundo dele é contratos, papéis, mãe de atleta juvenil, porque ele trabalha como dirigente de um clube. E ele optou por trabalhar nesse background, ao invés de ser técnico. E daí ele estava me contando que um dia ele estava andando pelo clube, andando pela quadra, passou ali, parou, olhou e viu um garoto chamado Pablo, que jogava no juvenil agora, recentemente, sacando viagem. E o garoto sacava e errava. Sacava e errava. Sacava e ia na rede. Sacava e ia para fora. Daí ele, Montanaro, resolveu descer até a quadra, parou no macrô. falou, Pablo, faz o seguinte, bate um pouco mais forte na bola, só que quando você bater mais forte, você bate mais em cima da bola. Porque, na hora que você bater mais em cima, a bola vai pegar mais efeito, e mesmo você batendo mais forte, ela vai cair antes. Acredita que vai dar certo. Confia em mim. Daí o Pablo sacou uma vez, acertou. Sacou a segunda, acertou. Na hora que ele sacou a terceira, o Montanaro falou, ah, fiz o meu trabalho, vou embora para o meu escritório lá, cuidar das coisas. E virou as costas e foi embora. Nisso que ele vira as costas e vai embora, ele ouve o garoto comentar com os outros atletas juvenis. Falou, É simbólica essa história, falando de memória. E acho que isso é a síntese do projeto de memória. É botar as coisas no seu devido lugar e resgatar a origem daquilo das coisas que são hoje, porque os nossos atletas estão sendo esquecidos muito rapidamente. Só para vocês saberem, a gente está ao vivo e estava ao vivo agora no pontapé inicial no programa. No programa da ESPN. Nós estamos apresentando aqui os diretores, os nove que foram selecionados, esse segundo edital. Cada um deles está contando o personagem ou a história. Estamos aqui com a Cátia Rubio também, que vai fazer uma palestra daqui a pouco para a gente, uma conversa com a gente. Qual é a próxima? Já falamos do viagem, do SAC Viagem, do Rogério Sampaio e da Olimpíada de 80. Só um complemento. Daí eu encontrei com o William e ele também me contou várias histórias e hoje em dia eles não convivem mais tanto. E daí eu...